Música Jornalistas, agrônomas, professoras, hoje as mulheres podem ser o que quiser. Ainda mais neste 8 de março que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Comigo, duas representantes de uma categoria muito importante na nossa sociedade, que são os produtores rurais, as pessoas que vivem e que mantêm esse país. Eu gostaria então de conversar com vocês, que vocês contem as histórias de vocês, para a gente, em nome de vocês, com vocês, homenagear também as demais mulheres do campo. Como é que começou então a tua história, Tatiana? Prazer, bom dia. Meu nome é Tatiana Giacomooli Machotti, sou engenheira agrônoma, produtora rural, e atualmente sou gerente e proprietária da Fazenda Giacomooli. Bom, a minha história começou com o grande incentivo da minha mãe. Ela recebeu de herança, a propriedade que hoje é nossa, e ela que começou a atuar. E infelizmente com a perda dela 4 anos atrás, ficou eu na gerência. Então já foi feita uma parte de sucessão familiar e eu já estava predestinada a ir para o lugar dela de gerente. Foi uma sucessão familiar? Foi uma sucessão familiar, toda programada já, com uma auditoria, com um grupo de consultores, através dela, que foi a ajuda, ela que incentivou a ideia, e hoje a propriedade é, são três sócias, eu e duas tias minhas, e eu que fico na gerência. Mas fui preparada já e fiz agronomia em função de ver que já era algo da família, veio de herança. E tu, Rosane? Então, eu, pra mim, sempre tive um pouco de amor pelo campo, incentivada pela minha mãe, que veio pequena, coluna, né? E aí casei com um agricultor. Então, desde quando nós morávamos, eu já ia com ele, a fazenda, e gostava muito de ir me apropriando mesmo, né? Do conhecimento que ele tinha, porque ele é agrônomo. Então, ele sempre teve essa vontade também de ir me ensinando, me mostrando as coisas. E eu tinha, assim, um prazer muito grande de conhecer todo o processo. E aí, também, com o tempo, veio a oportunidade de eu dar aula na universidade para o grupo também do agronegócio. E também pós-graduação nessa área. Então, me deu mais vontade. Tinha já o gosto pelo campo, que eu gosto, inclusive, pra fazenda. Eu tenho paixão de quando eu posso ir pra lá e ficar lá e realmente caminhar no meio da soja, verificar o que está acontecendo, todo o desenvolvimento da planta, desde o plantio, o que se aplica. Então, assim, é algo que eu faço naturalmente por gosto e incentivada, né? Pelo meu esposo, meu parceiro. E aí eu posso transmitir também para os meus alunos. Como que vocês estão percebendo a presença da mulher no campo hoje? Hoje está muito forte a presença da mulher. Na verdade, sempre foi forte, né? Então, se for analisar as propriedades, sempre tem aquela mãe que está lá, que é a mãe, a produtora, que ela quer, que comanda a voz ativa mesmo. E hoje ela está mais no seu espaço, ela conseguiu conquistar mais o seu espaço. A mulher está se destacando mais, ela não tem mais receio de perguntar as coisas, ela quer saber, ela está indo em busca. E ela está fazendo isso por merecimento, ela está indo em busca do que ela quer. E muitas, inclusive, assumindo a liderança das fazendas, né? O que você percebe de dificuldade hoje para a mulher? Ainda tem dificuldade? Como em todos os setores da sociedade no campo, ainda se encontra algumas barreiras, alguns preconceitos? Eu diria que, infelizmente, sim. Acompanhando ao longo dos anos um crescimento bem significativo. Eu vejo que a mulher que galgou esse espaço. Eu não acredito que seja o homem. O homem, por sua natureza, ao longo do tempo, ele sempre teve a mesma posição. Ele faz a sua defesa. O que eu percebo é que as mulheres, realmente, elas têm se posicionado, elas não têm medo, elas não se constrangem e elas têm mostrado competência. Eu acredito que a grande questão é essa. A mulher, ela tem se buscado conhecimento, ela tem estudado. Aliás, eu quero dizer que as meninas, as mulheres, elas estudam até mais que os meninos e os homens. Elas não têm constrangimento de perguntar, de ir atrás, essa humildade, de querer saber. E isso tem se destacado. Então, elas, quando falam, elas falam como propriedade. Então, a grande questão é essa. Não é a batalha pela batalha de espaço. É a questão da competência mesmo, que eu vejo hoje as mulheres com uma grande competência e se apropriando desse espaço. E as meninas estão num grupo, visitando aqui o estande da Nideira, conhecendo mais sobre a soja. Como é que vocês se encontraram, só para o pessoal entender? Então, nós temos um grupo de produtoras rurais, que na verdade surgiu há uns 8, 10 anos atrás, através do sindicato rural. Aqui da região? De Carazinho. A Farsul já tem esse programa com as produtoras rurais e cada sindicato espera para formar um grupo de produtoras. E veio através da diretoria do sindicato, na época, até a mim perguntar, então está a fim de formar o grupo? Eu falei, vamos lá. Na época nós éramos em 5, hoje nós temos 10 no comando. E nós temos o objetivo sempre de trazer mais produtoras, para elas aprenderem a aumentar o conhecimento. A gente quer levá-las em busca de gestão, que nem o dia de hoje. A gente faz sempre um dia, na Respondireto, um dia voltado só para a parte técnica. Eu procuro organizar 4 a 5 estandes que vão receber elas e dar explicação só para elas. Aquele momento é delas. Elas sentem mais a vontade, elas perguntam, tiram as dúvidas. Enfim, e é um grupo que nós já conseguimos reunir até 60, 70 produtoras. É muito joia. E tu vê que elas cada vez querem mais, elas querem aprender, elas querem saber. Com isso elas dizem assim, ah, é muito legal porque eu posso dar minha opinião. E o que nos chamou a atenção, vários produtores, os meus maridos, comentaram, ó, ela já está sabendo até explicar para mim como é que está acontecendo. E é isso que a gente quer, que elas levam informação, que elas troquem informação dentro de casa. Por que não, né? E é que elas ajudem a tomar decisão, sabe? E saber como é que é o meio rural, como é que acontece. Que não é só a colheta, tu tem toda a parte do plantio, tu tem toda aquela preocupação que está chovendo, não está chovendo, está muito sol, bah, não fui bem, deu um ataque de lagarto. Elas ajudam também a ver as tecnologias que tem aí para a disposição para botar dentro da sua propriedade. Mulher com seu papel no campo mesmo, né? Exatamente, exatamente. E que mensagem então para a gente terminar esse nosso bate-papo? Vocês, mulheres do campo, deixam para as demais mulheres do campo que estão assistindo ao nosso portal? Olha, eu só tenho para dizer que é muito orgulho, muito orgulho dessa participação das mulheres, inclusive na questão de sucessão familiar. Nós temos acompanhado muitas filhas de produtores assumindo, fazendo coisas que até o filho homem às vezes vai para uma outra área, faz uma escolha diferente e a filha mulher acaba dando sequência. Então dizer que esse espaço depende de nós, não que a gente procure numa posição de guerrear por um espaço, brigar por um espaço, mas sim conquistar. Com a nossa competência, com o nosso talento, que a gente faz as coisas com um jeito um pouco diferente, mas com muita capacidade. Então parabéns para todas nós, mulheres, guerreiras e destemidas companheiras, que a gente também nunca perca essa delicadeza, esse jeito diferente feminino de ser. Tatiana? Olha, eu acredito que elas têm que aproveitar muito. Não é o dia só internacional, todo dia é dia da mulher, na verdade. E a minha mensagem para elas é que elas continuem à frente da sua família. Ela é a base, ela é o esteio. Continuem sempre nessa persistência, sendo dinâmica, que eles precisam sempre de uma mulher. Sempre precisam do colo da mãe, da última palavra da mãe, da mulher. Eles precisam ter o colo mesmo. Então assim, como a semente que tu coloca para germinar, eu acho que a mulher é isso. É o solo da semente que vai indo toda a base. Bonito. Obrigada meninas, parabéns para nós, feliz dia da mulher. E para vocês também, o Portal Agrolin, que desejam um feliz dia da mulher. Como a Rosane disse, dia da mulher é todo dia. Fica a nossa homenagem às mulheres do campo, que vivem os percalços e também as alegrias que o campo gera todos os dias. Eu sou Elisa Malicheski, direto da Expo Direto Cotrijal, para o Portal Agrolin.